Amigos e amigas, vamos a uma belíssima música aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É, música do Sérgio Bittencourt, Naquela Mesa. Vamos lá! Naquela Mesa! Naquela Mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela Mesa, ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela Mesa, ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía sim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela Mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela Mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía sim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela Mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela Mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Do Sérgio Bittencourt, naquela Mesa, pra você. Do facebook.com.br paulo maciel da rádio. Bacana! É sempre bom curtir um som.